E aí, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá indo almoçar, boa noite pra você que tá indo dormir. Hoje, dia 23 de novembro de 2023, como vocês viram no título do vídeo, comprei um videogame novo. Uhul! Na verdade, não é um videogame novo, né? É um velho videogame, de novo. Mano, você tem demência? É, isso aí. Vamos abrir agora, acabei de receber. Vamos ver o que veio dentro, se veio videogame mesmo, ou se veio uma pedra, né? Vamos ver, espero que não tenha vindo uma pedra. Comprei pelo YLX. A primeira vez que eu compro alguma coisa pelo YLX. Já avisei que vai dar merda isso. Eu sempre costumo comprar essas coisas pelo Mercado Livre, né? Mas... Vamos ver, né? O vendedor parece que tinha um cara sempre de confiança. Foi muita gente boa. Lá de Brasília. E... É isso aí. Jogos. Call of Duty. Nunca joguei Call of Duty na vida, cara. Battlefield 3. Eu só joguei um. Esse aqui veio sem papelzinho. Tudo bem. Just Dance 3. Isso aqui acho que é piratão, hein, cara? Não é, não? Eita, mano. Já destruí o bagulho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Parece que é original. Mas a caixinha... Não é original, não. Depois a gente vai testar pra ver. Vixe, destruí a caixinha já, cara. E agora? Como é que põe isso aqui? Eita, perigo. Acho que é assim. Acho que é assim. É. 2 vezes 3. O que mais? O que mais? 2 vezes. Kinect. Tem mais jogos aqui. Michael Jackson. Esse aqui eu nunca cheguei a jogar, não. Just Dance 2. Esse aqui eu joguei bastante, cara. Dance Central 2, quer dizer, né? esse aqui eu joguei bastante quando eu tinha o meu aliás esse aqui acho que foi que eu os primeiros vídeos que eu fiz dançando tem outro aqui Dance Central 3 esse aqui eu comprei também na época lá dancei, mas não gostei muito não eu gostava mais do Dance Central 1 e do Dance Central 2 esse aqui eu não lembro não, esse aqui acho que eu não conseguia jogar não jogo de corrida com Kinect vamos ver agora aqui bonitão esse aqui é o bicho lindo demais esse controle do R do 3C3 C3PO nossa aqui eu tinha visto cara e a tampinha aqui da pilha acho que o compartimento aqui tá meio ruimzinho hein é isso aqui a gente vê tá travinha acho que tá pra gente ver mas eu vou ter aquele tritão depois a gente testa pra ver e aqui tá o magnífico poderoso é a única coisa que não veio a fonte putz será que o cara esqueceu de me mandar a fonte não veio a fonte nem os cabos como é que eu vou testar hein ferrou será que ele esqueceu aham depois a gente vê né mas a princípio veio tudo que combinou só faltou a fonte e o cabo HDMI bom não vou ter esquecido aham bom eu vou ver depois eu vejo isso vou ver com o vendedor se ele esqueceu se ele pode me mandar ou se eu vou ter que ir atrás de uma fonte e aí quando estiver funcionando eu posto um vídeo mostrando ele funcionando por enquanto é isso vamos ver né é isso aí